Agora é o seguinte, vamos lá, vamos bater o nosso papo sobre autoaceitação. O fato é que todos nós temos defeitos, né? Todos nós erramos, todos nós temos nossas dificuldades, desafios, assimetrias. Mas é importante a gente entender e aceitar, aceitar nossas imperfeições. Talvez você seja uma pessoa que se cobra muito, amiga, amigo, isso pode acabar com a sua saúde mental. Eu não tô falando só de amor próprio, autoestima, eu tô falando de aceitar com todo o pacote que você traz. Com tudo que você é, dentro, fora, tá bom? A gente vai falar sobre esse assunto com a especialista em autoconhecimento, representante do método Luiz Rey, Renata Fornari. Vamos lá, pra gente não ter medo mais de enfrentar as nossas imperfeições. Seja bem-vinda. Você tá tão linda com essa cor de roupa. Ai, muito obrigada. Já acendeu, tá iluminada. Tava com saudade de você. Um carinho desse, obrigada, bom te receber. Muito bom estar aqui sempre, Cláudia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, amor. Vamos lá, adorei o tema. Eu também, amei. O tema que eu mais gosto de falar. Coincidentemente, hoje eu entrei no Facebook, até pra resolver um negocinho, e aí fui impactada por um grupo lá, de blefaroplastia. Blefaroplastia é aquela plástica que a gente faz aqui pra tirar essa bolsinha, pra tirar um pouco da pálpebra caída. Isso é o dia que eu fiz, inclusive, no finalzinho do ano passado. Ah, eu me lembro. Você tava se recuperando aqui. Aí uma pessoa falou assim, tô super incomodada porque um olho meu ficou menor que o outro. Aí eu falei, bom, o meu também, um pouquinho. Ou já era? Não sei. Aí comecei a ler os comentários. Aí eu amei que alguém escreveu assim, escuta, não encana, faz parte. Somos assimétricas. E aí eu até falei, também acho, somos assimétricas, relaxa. E tem tudo a ver com isso, porque às vezes a gente se cobra tanto, gente, e deixa de olhar o todo pra ficar percebendo um detalhe que não faz a menor diferença. Às vezes é até o que faz a gente ser diferente. Sem dúvida. É um charme, né? É o nosso charme. E a gente faz isso, Cláudio, com o corpo físico. E a gente faz isso quando a gente fala da nossa parte comportamental. Então a gente não aceita quem a gente é por natureza. A gente não aceita a nossa espontaneidade, porque a gente não aprendeu a aceitar a nossa natureza lá na infância. A gente não aprendeu isso. Sabe que eu tô revivendo um pouco tudo isso? Sério? Não sei exatamente o motivo. Acho que foi por conta daquele caso que virou o cancelamento lá. Que falaram que eu fui meio rude com o cozinheiro. Você é? Eu não soube. Mas aí eu comecei a me olhar, me observar. Aí eu vi que eu falo forte, né? Falo firme, falo alto. Aí eu lembrei de quando eu era criança. Eu não gostava desse meu jeito de falar forte. Desde criança eu sou assim. A minha irmã sempre foi mais delicadinha, dengozinha. Ela era chamada de Flavinha. Flavinha. E eu, Cláudia. Eu queria tanto ser vista como Claudinha, mas eu acho que não combinava mesmo. Porque eu já era uma criança forte. Eu era assim, pequenininha, com quatro anos, pegava um cabo de vassoura, botava na calçada e falava Não passa por aqui não, que meu irmão tá brincando. Ele era mais velho. Presença, né? Eu era, eu era não. Eu sou essa. Sim, sim. Né? Sim. E de repente, quando eu comecei a me assistir com esse olhar mais crítico, porque falaram que eu não fui, como que eu poderia dizer, simpática, né? Agradável. Sei lá, que eu fui grosseira, que eu não fui... Não consigo nem imaginar. Eu falei, peraí, deixa eu ver. Eu preciso ver. E eu vi que eu de fato tenho um jeitão, né? Eu falei, ai, esse jeitão que me persegue desde criança. Pronto. Entendeu o que a gente tá falando, dizer aqui? Eu também tô na mesma que você. Vamos juntas aprender com a reformada. Ai, deixa eu falar um negócio que me veio na cabeça agora. Não quero causar polêmica, mas veio na minha cabeça, eu vou falar porque a gente tem intimidade. Os meus mentores, lá nos Estados Unidos, aliás, ano que vem eles vêm pro Brasil. Vão tá aqui no Brasil. Eles falam assim, ó, tão maravilhoso. Eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pelo que você escuta. O que que eles querem dizer com isso? A forma como você vai interpretar, a forma como alguém vai interpretar o que a gente tá dizendo, são infinitas as possibilidades de interpretação. E cada um vai interpretar de acordo com o seu próprio filtro de crenças, certo? Então eu posso estar olhando aqui você falando e falar assim, nossa, que mulher inspiradora, olha o jeito dela, uau. E tem uma outra pessoa que vai olhar pra você e vai falar, nossa, ela me intimida. Ela não tá sendo carinhosa, ela não tá sendo, enfim, o que quer que seja. Isso não tem nada a ver com quem a Cláudia é, por natureza. Isso tem a ver com como eu enxergo as outras pessoas e como eu projeto as minhas questões não resolvidas nos outros, porque nós somos todos espelhos uns dos outros. Todos espelhos. Então, eu quis saber fazer esse adendo, porque a pessoa olhou pra você, mas ela projetou em você as próprias questões dela e isso acontece o tempo todo, né? Isso não tem nada a ver com a gente. A gente tem uma sigla na metodologia da Louise Hay, que é assim, NEP, N-E-P, não é pessoal. Porque nunca é mesmo. Eu sempre tô enxergando o outro a partir de quem eu sou, a partir do meu conjunto de crenças, a partir, e muitas vezes eu projeto no outro aquilo que eu não aceito em mim. Então, já entrando no tema da autoaceitação, isso é muito comum, Cláudia. Então, uma característica que eu não, vamos supor, que eu seja uma pessoa muito crítica dentro da minha casa, tá? Então, eu sou muito crítica com a minha filha, sou muito crítica com o meu marido, vamos supor. Aí, eu projeto essa minha, e eu não aceito isso em mim, isso não tá bem resolvido, isso não tá bem trabalhado dentro de mim. Aí, eu projeto isso em alguma outra relação. Então, eu olho, por exemplo, pra uma colega de trabalho, eu olho pra um chefe, enfim, não importa quem seja, pra uma amiga, e eu atraio uma pessoa pra minha vida que tem essa característica de muita crítica, aquilo me incomoda, mas me incomoda nessa pessoa de um jeito, e quanto mais me incomoda, e quanto mais esse incômodo vem cheio de conteúdo emocional, mais eu tô em projeção. O que que isso significa? Mais eu tô vendo no outro algo que eu não aceito dentro de mim. Então, você percebe que é todo mundo espelho de todo mundo? E o único caminho pra isso, o único caminho pra gente, a Luísa rete uma frase que é assim, Cláudia, quando todo mundo aprender a se amar, não tem mais guerra no mundo. Não tem mais guerra, porque se eu não me machuco, eu sou incapaz de machucar o outro. Tudo começa com a nossa relação com a gente mesmo, eu acho isso tão bonito, né? E aí, o que que acontece, Cláudia? A gente, você trouxe esse exemplo da tua irmã, da Flavinha, né? Isso acontece com todos nós em maior ou menor grau, nós somos comparados na infância. Ou a comparação começa dentro de casa, como o exemplo que você trouxe, seu com a tua irmã, ou é na escola, né? Ou já é logo ali na escolinha. Nós estamos inseridos em uma sociedade em que a comparação, ela tá muito estruturada. E toda vez, eu criança, né? Eu não tenho maturidade pra compreender absolutamente nada. Toda vez que eu, criança, sou comparado com o outro, ai, olha como ela é boazinha, ai, olha como ela é meiguinha, acho que você devia ouvir isso da Flavinha, né? Ai, Cláudia, olha como ela é meiga. O que que a Cláudia entende naquele momento? Que ela é bruta. Eu não sou boa o suficiente. Tem alguma coisa de errado comigo. Pra eu receber a aceitação completa e absoluta, eu preciso ser um pouco Flavinha. Não posso ser espontânea por natureza. Mas não é você. Todos nós, todos nós aprendemos isso. Mas qual que é a boa notícia? Que a gente pode reaprender como adultos. Hoje, o ponto de poder tá sempre no momento presente. Então, hoje, como adultos, a gente pode aprender a aceitar a gente do jeitinho como a gente é por natureza. Inclusive, fazendo esse contato com essa criança interior, que foi tão criticada, que foi tão comparada. E mudar completamente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Enfim, aí temos vários exercícios, ferramentas, técnicas pra isso. Mas é possível mudar. Essa é a boa notícia. Olha que boa notícia. Quero ver da turminha que tá aqui. Tem pouca gente hoje aqui nesse bastidor. Eu tô muito agitada aqui hoje, né? Tem alguma questão. Eu abri bem o meu coração aqui, né, minha gente que tá em casa. E abri aqui o meu coração e contei uma característica que, de repente, me incomoda em mim mesma. E que eu gostaria, na época que eu era criança, de ser diferente. Hoje, eu me deparei e falei, é isso. Eu podia mesmo ser um pouco mais docinho. Né? E vocês? Alguém quer contar um pouquinho? Alguma coisa que incomoda? Porque aí a gente podia fazer o exercício juntas aqui. Querem, meninas? Elas estão... Você quer... Ali, olha. Ali, Carlinhos. Aquele lado de lá, Carlinhos. Ela ficou vermelha, tadinha. Aqui, Carlinhos, de preto. Aqui, desse outro lado. Aqui. Como você chama? Pega o microfone pra nossa querida que está aqui. É minha assessora. Ela é fofa. Então, vamos lá. Só que ela é tímida. Eu me chamo Karina. Karina. Vem cá, Karina. Senta aqui. Vem cá. Por essa você não esperar. Vem cá. Vem, senta aqui. Senta nessa. Por essa você não esperar. Fica aqui do ladinho da refra. Eu não quero perder essa oportunidade. Você fica com ela mais tempo. É, pois é. Qual que é a sua questão, Karina? Não, eu acho que a questão do corpo pra gente, mulher especialmente, é uma problemática. Eu, desde criança, eu sempre fui gordinha e tinha comparação da minha avó. Falei, mas a sua prima, a sua prima é delicada, a sua prima é magrinha, é feminina. Então, você cresce com isso. Na minha adolescência, que eu deixei de viajar com amigas, de vivenciar experiências, porque vai pra praia, vai numa casa que tem um biquíni e eu não me sinto bem. Evitava a felicidade. Não ia. Até que um determinado momento, eu já tava meio adolescente, eu falei, mãe, me compra um maiô. Aí, ela falou, pra quê? Ah, mãe, tô gorda, não fica bem, né? Eu, de biquíni, ela falou, para de ser besta. Você vai ficar de maiô, vai ficar com sua barriga branca, vai ficar pior ainda. Aí, eu acho que desde aquele dia, eu falei, quer saber, é verdade. E com muito entendimento próprio, né? Pessoas da minha família também, que tem uma iluminação, assim, como a Rê, que foram me colocando algumas coisas. Eu tô ainda num processo de me desprender, de aceitar isso, essa minha característica, entender que eu tenho outras, tantas qualidades, que o meu corpo se incomoda alguém e essa pessoa não tem que fazer parte da minha vida. É só uma característica, né? Que se faz diferente da sua prima, né? A gente não é igual a ninguém. E é, tudo começa por aí. Não existe, Deus é tão perfeito, que ele fez nós oito bilhões aqui, estamos em oito bilhões, mais ou menos. Todo mundo é diferente de todo mundo. Não existem duas Cláudias, não existe mesmo o Gê, imagina. Não existem duas pessoas com impressão digital igual. Não existe. Então, se nós somos únicos e se nós viemos com a objetiva e a intenção de sermos únicos, vocês concordam comigo que a comparação, ela é... Não faz sentido. Mas o pior é que as pessoas continuam fazendo e tá cada vez pior. Isso é uma coisa que tem me preocupado em relação aos mais jovens, aos pequenininhos, porque as meninas, elas muito novinhas, elas ficam se comparando com pessoas na internet que elas nem conhecem, com pessoas que estão lá inatingíveis. Não é real, né? Que nem é real. Padrões de beleza que são utópicos, né? É, e não é só também, a gente tá falando de autoaceitação, não é nem só da característica física, né? Eu falei um pouco do meu jeito, comportamento, voz, atitude diante da vida. A Karina trouxe a questão física, né? Mas tem, por exemplo, eu tava conversando hoje com a nossa maquiadora aqui no camarim, tem a questão de gente que se dá super bem na vida, que parece que é um empreendedor de extremo sucesso, porque também as redes sociais estão fazendo uma coisa tão mentirosa em alguns casos, as pessoas fingem que tem milhares de seguidores, fingem que tem milhares de pessoas assistindo, fingem que tem muito dinheiro, inclusive, né? Isso tudo tá aceitando a gente. Tá todo mundo muito adoecido por conta dessa comparação e dessa não aceitação. Eu tô muito feliz que a gente tá aqui hoje trazendo esse assunto, até porque, assim, falar que é setembro amarelo, vamos falar não ao suicídio, é bacana, é fácil, mas a coisa pode começar de um detalhezinho da gente não aceitar. Totalmente. Então, continua, Karina, que agora você faz parte aqui, vou até pedir depois se as meninas quiserem, vontade de a gente sentar no chão e bater uma roda de mulheres aqui. É, porque a gente merece esse carinho, a gente merece esse olhar. Generoso pra nós mesmas. E eu volto daqui a dois minutinhos. Farei aqui. Tá bom? Mudou de lugar pra ficar do lado da Rê. Tá bom. Tá certo. Não aguenta. Tá certo. Tudo bem. A gente tem que aproveitar quando tá junto. Gente, é, porque é muito especial, né? Muito bom. Rê, estamos aqui. Rê, eu, Karina e várias pessoas em casa entregando nossos pepinos nas tuas mãos. Nos ajude, porque a gente quer formar de verdade. Essa foi boa. Você jogou todos os pepinos aqui pra cima de mim, agora eu que me vire. É, ajuda a gente. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Quantas vezes a gente não fica... Pra onde eu olho pra falar com eles? Aqui. Quantas vezes a gente não se perde, a gente perde a noção de quem a gente é por natureza, porque a gente tá tão preocupado, Cláudio, em como que eu vou ganhar a aprovação e aceitação dos outros. Que eu já não sei nem quem eu sou. Como que eu devo me comportar pra aquele grupo de pessoas gostarem de mim? Agora vai ter um encontro de família. Como que eu tenho que me comportar? Agora eu vou com aquele grupo, agora colegas de trabalho. Como que eu tenho que me comportar? Quem que eu tenho que ser? Que que eu posso dizer ou não dizer? Que roupa eu vou usar? A gente tá sempre procurando ser aceito pelo outro. E aí é um termômetro. Quanto mais eu tô procurando ser aceito pelo outro, quanto mais eu tô me esforçando pra ser aceito pelo outro, isso significa que a minha autoaceitação é quase nula. Porque quando a gente se aceita do jeitinho que a gente é, a gente simplesmente é. É. Posso dar um exemplo? Que aparentemente não tem nada a ver, mas tem. Antes de ontem, eu achei uma música da Shakira que começou a cantar, a tocar no meu computador. De repente, me lembrou muito a adolescência. Eu gravei um story falando, gente, essa música maravilhosa. Comecei a cantar, depois eu parei e falei, essa sou eu. Essa sou eu. Pode ser que alguém vai assistir e vai falar assim, nossa, o que que tem a ver? Ela ensina sobre autoconhecimento, ela tá mostrando uma música, né? Pode, mas essa sou eu. Eu não tô o tempo todo gastando uma energia pensando, como as pessoas vão gostar de mim? Como que eu preciso agir pras pessoas me aprovarem? Porque é impossível a gente ter 100% de aprovação das pessoas. Por um motivo muito simples, que eu falei aqui no começo. Nós somos todos espelhos de todo mundo. O que eu tô vendo em você, a parte boa, a parte que eu julgo que não é boa, o que eu tô vendo em você tem a ver com as minhas questões. Então você, quantas pessoas tem aqui no total? Umas 15 pessoas, mais ou menos? Umas 10, 15 pessoas? Cada uma dessas pessoas que estão aqui, estão vendo uma Cláudia diferente. Com óculos diferente. E esse óculos não tem nada a ver com você, você não tem controle sobre esse óculos. As pessoas estão vendo você a partir da própria lente, a partir das próprias questões internas. Então, eu brinco com os meus alunos e eu falo assim. Se você não vai agradar nunca todo mundo, de nenhuma forma, né? Se alguém, em algum momento, vai te criticar. Não importa de que forma você esteja se comportando, não importa que formato que seja o seu corpo, não importa. Em algum momento, alguém vai te criticar, porque a pessoa tá falando dela mesma, somos espelhos. Então não é melhor você ser criticado sendo você mesmo? Porque vão falar, vão criticar. De novo, porque não tem a ver com você. Tem a ver com as questões não resolvidas daquela pessoa internamente. Qualquer crítica que eu faço aqui, pra qualquer pessoa, não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com alguma questão interna minha que eu preciso trabalhar. Então a gente precisa estar em paz com o fato de que é impossível agradar todo mundo. Jesus Cristo conseguiu, Cláudia, agradar todo mundo? Então a gente não vai conseguir também. E a gente precisa estar em paz com isso. Quanto mais eu me aceito e eu me amo do jeitinho que eu sou. Então, eu sou uma pessoa extrovertida, espontânea. Você é uma pessoa que tem uma presença, né? A K é uma pessoa um pouco mais tímida. A K não tem que tentar se esforçar pra ser extrovertida. Eu não tenho que tentar me esforçar pra ser mais quietinha. Você não tem que tentar se esforçar pra ser a Flavinha, né? Ser mais meiguinha e ter menos presença. Nós temos que ser nós mesmos. Quando a gente é a gente mesmo, as coisas ficam leves. As coisas fluem. Porque simplesmente eu estou sendo. Eu não estou gastando uma energia interna pensando qual é o personagem que eu visto agora pra essas pessoas gostarem de mim. Só que tem gente que passa uma vida inteira assim. Nesse sofrimento. E aí perde de vista o milagre que essa pessoa é por natureza. Ela já nem sabe mais do que ela gosta. Se ela é uma pessoa mais retraída ou não. Se ela é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida. Que são traços de personalidade. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior. As pessoas perdem de vista. Como é que a gente trata o desejo de ser querida, querido pelas pessoas? Ou o desconforto em saber que não é querido? A única forma da gente tratar isso é a gente despertando. Cláudio, não é aqui. É aqui. É a gente despertando um amor real pela gente. Real. Sabe, você se olhar num espelho e você sorrir pra você. E você sentir um amor por você. Quando você tem essa relação com você, é automático. Você nem pensa sobre o que os outros estão pensando e deixando de pensar. Agora, tem dias melhores e dias piores e isso faz parte? Lógico, lógico. Total. Nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de desenvolvimento, de evolução, ele não é assim. Ele é altos e baixos. Faz parte da vida. O importante é a gente aprender a colher a gente no baixo. Não entrar num padrão de autocrítica. Então, já vou deixar. Posso deixar um exercício? Por favor. Você sabe que eu sou a doida dos exercícios. Vamos fazer, Karina. Por favor. Eu sou a doida. Eu já quero deixar exercício. Porque a Louise Hay tem uma frase que é assim. Nenhuma teoria no mundo é útil se eu não souber como aplicar pra mudar a minha vida. Então, vamos pra prática. Um dos piores hábitos que a gente tem que destrói a nossa autoaceitação é a autocrítica. Destrói. Não significa que você vai negar a realidade. Não significa que você vai negar que tem um ponto seu que você precisa administrar. Mas você entrar dentro de uma espiral de autocrítica destrói a sua autoestima. Destrói a sua autoconfiança. Destrói a sua autoaceitação. E a gente foi incentivado. A gente foi criticado na infância. E a gente se critica com as mesmas vozes. Se você se pegar e começar a se observar, você vai falar, gente. Exato. Estou falando comigo da forma que a professora falava. Da forma que o meu irmão mais velho falava. Meu pai, minha mãe. Olha só. Então, um exercício muito importante. Já dizia Jung, um dos grandes pais da psicologia. Até que a gente se torne consciente, o inconsciente vai dirigir a minha vida e eu vou achar que é o meu destino. Então, eu preciso me tornar consciente. Quanto mais eu me torno consciente da minha voz autocrítica, mais eu pego o poder na minha mão pra mudar. Então, um exercício que eu quero deixar pras pessoas e pra vocês e pra todo mundo que tá aqui ouvindo é Toda vez que vocês se pegarem no flagra, se criticando, porque a gente faz isso. E eu faço também. E eu faço também. Não é porque eu formo profissionais que trabalham com essa metodologia, que eu ensino, que eu sou um ser humano imperfeito em evolução de carne e osso, como todo mundo. Então, eu também tropeço, eu também caio, eu também me pego me criticando. Só que hoje em dia, numa frequência muito menor do que como era algum tempo atrás. E isso faz uma diferença gigante na minha vida. Você também, acho que, consegue perceber com muito mais rapidez, né? Quando tá vindo um pensamento que não tem que estar lá. A minha auto-observadora, ela tá treinada. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês treinem esse auto-observador. Então, você se pegou no flagra se criticando. Vamos supor que eu derrubei esse copo aqui. E aí eu pensei, ai, que desastrada que eu sou. Para. E você vai repetir. Eu agora estou disposta a parar de me criticar. Eu solto toda a crítica. É importante, parece bobo. Parece simples e é. Mas funciona. Funciona porque o hábito, ele tá muito estruturado. Toda vez que eu corto o hábito, no momento que ele tá acontecendo, eu vou diminuindo o poder, sabe? Daquele hábito voltar. Então, eu tô disposta a deixar de me criticar. E aí, na sequência, você vai falar algo positivo ao seu respeito. Qualquer coisa positiva ao seu respeito. Se vocês fizerem isso, toda vez que você se pegar se criticando, sua voz autocrítica vai diminuir com o tempo. E aí, a sua auto-aceitação, por consequência, vai aumentar. Então, esse é um exercício. Posso deixar mais se você quiser, mas não sei se tem tempo, não sei nada. Ai, mas eu quero que você volte pra gente falar mais sobre esse assunto, porque é importante, né? Tem que voltar, Karina. Eu também queria saber, assim, o que a gente podia fazer? Porque agora você já deixou todo mundo com um ponto de atenção aí. toda vez que a gente se perceber também com o bode de alguém, da conduta de alguém, do corpo de alguém, do jeito de alguém, a gente vai lembrar que a gente sai com o bode daquilo que a gente tem, que a gente não gosta e não aceita. Isso. E o que a gente faz com isso? Eu sempre falei. Ai, posso falar uma coisa? Pode. Esse, isso que você acabou de falar, é o tema da live que eu vou fazer domingo no Instagram gratuito. Opa! Eu vou aprofundar nisso, tá? Então a gente vai assistir. Mas eu já vou deixar aqui, né, a resposta. Ah, e assim que eu gosto. Eu gosto de gente maravilhosa, sim, porque tem gente que dê esse gostinho e fala, então me assista lá um mês. Não, imagina. Você faz esse convite maravilhoso pra eu estar aqui, eu quero entregar tudo. Tudo, 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 tudo. Então vamos. Mil por cento. Então vamos lá. Você se pegou criticando outra pessoa, com o bode, como você falou, com raiva, você vai parar e você vai fazer essa reflexão. O que essa pessoa veio me ensinar? Porque as pessoas que nos incomodam, que nos irritam, são professores que mostram que a gente tá precisando mudar. Existem várias possibilidades. Pode ser uma característica minha, que eu não aceito em mim, que eu tô projetando. Pode ser algo que eu gostaria de ser, que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ser, né, não ficou bom, mas eu gostaria... É, eu gostaria de ser dessa forma. Então vamos supor, você trouxe aqui a tua característica de ser uma mulher imponente. Posso usar esse termo? De ser uma mulher imponente. Vamos supor que eu gostaria de desenvolver isso em mim, mas eu não consigo. Tá complicado aqui dentro. Eu não tô em paz com isso. Então eu olho pra você e eu critico isso em você, porque lá no fundo é invejinha. Lá no fundo eu queria ser assim. Então essa é uma outra possibilidade. Eu posso também projetar em você... Aí a gente entra pra uma coisa que é um pouquinho mais complexa, mas vamos deixar aqui todas as informações. Eu posso projetar em você uma característica do meu pai ou da minha mãe que foi conflituosa na relação comigo e que eu nunca perdoei. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que minha mãe foi uma mãe muito crítica. Eu não consegui perdoá-la. Eu guardei aquela mágoa dentro de mim, tá? Cada vez que eu olho pra você e eu vejo você fazendo uma crítica, na verdade eu vejo, mas é uma dinâmica inconsciente, a minha mãe em você. E aí eu sinto uma raiva, não tem nada a ver com a Cláudia, mas tem a ver com o estado de não perdão. Então, que eu não consegui perdoar minha mãe por aquilo, então eu projeto em você e aí você começa a me irritar porque eu tô vendo uma característica dela que eu não consegui perdoar em você. Então assim, as possibilidades são várias. O mais importante é você, ao invés de sair falando mal da outra pessoa, pra você mesmo, nem falando mal pros outros, né? Mas entrando nessa energia da crítica que só vai trazer coisa ruim pra sua vida porque tudo que damos recebemos, para e pensa, essa pessoa é um professor, o que ela veio me ensinar? Só o fato de você fazer essa pergunta, de você estar disposto a entender o que essa pessoa veio ensinar, já te coloca numa vibração mesmo, num lugar, pra que as respostas cheguem. Faz sentido? Total. Mas domingo a gente vai estar coladinha. Bora! Certo? Bora! Gente, Renata Fornari, ela tá no refornari.com e o Instagram é refornarioficial. Karina, muito obrigada, assessora da Refornari. Foi uma alegria te receber, obrigada. Inesperado e muito obrigado. Obrigada por abrir o coração. Re, maravilhosa. Obrigada pela aula de vida. Estaremos juntas no domingo e todas as vezes. Beijo. Um abraço da possibilidade. Combinado.